Termina o primeiro tempo no Maracanã, show do intervalo com Eric Faria e Carlos Gil Emerson, o Flamengo mudou muito, perdeu dois jogadores importantes, como é que vocês vão se arrumar aí pro segundo tempo com essas substituições? Pô, primeiro, primeiro tem que arrumar esse juiz que é muito fraco, é uma merda, esse juiz é uma merda Que isso Emerson, Carlos Gil Fiquei com o Mattson pra ele falar aqui sobre o lance do gol O time tá jogando bem, tomamos o gol, mas aí já tá o segundo tempo aí pra gente patar